Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado mais um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. O fato aconteceu no bairro São Cristóvão. De acordo com as informações de testemunhas, o acidente aconteceu aqui nesse cruzamento entre a avenida Aracaju com a rua Jamari. Ainda conforme os relatos, o motociclista seguia pela avenida Aracaju, sentindo ao bairro Cidade Alta, quando foi surpreendido pelo veículo que seguia pela rua Jamari, que supostamente avançou a via preferencial. Mas, como vocês podem ver, aqui nesse cruzamento há placas de sinalização, há também ali uma rotatória, porém, os acidentes aqui, mesmo assim, sendo sinalizado, é constante. Mediante a situação, o corpo de bombeiros compareceu ao local e realizou os atendimentos de primeiros socorros às vítimas. O motociclista, com impacto, acabou caindo e se ferindo. Sofreu um corte no braço esquerdo e a passageira do carro sofreu um corte no pescoço devido aos estilhaços de vidro. Porém, após os primeiros socorros, foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento para cuidar dos médicos.